Oi! Oi! Tudo bem? Sabe aquela semana que você tá na maior correria, chega lá pela quarta-feira, não dá tempo de lavar o seu cabelo e ele tá tipo assim, super, super, mega, blaster, oleoso? Calma! Eu tenho a solução! Todo mundo tem aquela dúvida de como usar o shampoo a seco, mas é super simples e você pode fazer isso bem correndo, quando você estiver super atrasado, que com certeza vai fazer diferença. Você não pode usar o shampoo a seco se seu cabelo estiver molhado ou úmido. Você tem que agitar bastante antes e durante o uso. Normalmente proteger pra não sujar a roupa. Você aplica em jatos curtos, começando principalmente pela raiz. Escove depois os cabelos e reaplique o produto se for necessário. Pronto! O seu cabelo está lindo, maravilhoso e não esqueça de limpar a escova depois de usar, tá bom? Eu tô usando esse aqui que é da marca Aspa, ele é super cheiroso, ele é bem fácil de aplicar. E eu indico! E pronto! Agora você pode sair tranquila com o seu cabelo solto e sem se preocupar com aquele cabelo sujo e oleoso. Gostou? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo! Tchau, 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 tchau! Pesa profunda! Depois você seca o cabelo 70%.